Eu sou o professor Weber Campos, venho aqui trazer uma questão de associo lógico da área da lógica proposicional, mais especificamente uma questão de implicação lógica que é muito cobrada em concurso, qualquer que seja a banca. Acompanhe aqui na tela a questão de implicação lógica. Então temos aqui uma questão da Receita Federal e temos várias proposições, como estou lendo aqui, é o caso ou compro uma bicicleta, é uma proposição. Viajo ou não caso, é uma proposição. Vou morar em Pazárgada ou não compro uma bicicleta, é outra proposição. E por fim, a última proposição, não vou morar em Pazárgada. Aí no final das proposições ele pede uma consequência, assim, portanto, essa é uma questão de implicação lógica. E temos aqui as opções de resposta da questão. Então, implicação lógica, primeiro, para resolver, tem que saber se é do tipo 1 ou tipo 2. Tipo 1 é aquela implicação lógica que apresenta, entre as proposições, uma proposição simples ou então apresenta uma conjunção, conectivo E. Essa questão apresenta uma proporção simples no final. Então, é do tipo 1. E como é que resolve? Ó, primeira coisa, eu tenho que representar, acompanha aqui, eu tenho que representar cada proporção simples por uma letra. Pronto, está aqui a representação. Cada proporção simples, uma letra. Depois, essas letras são colocadas na estrutura das proposições do enunciado. Então, aqui são as proposições do enunciado, ok? São três proposições de junção e a última proporção simples. E como é que resolve? Considero todas as proposições como verdadeiras. Então, vamos aqui, ó. Verdade, verdade, verdade e verdade. Vou começar por qual delas? Pela proporção simples, porque só tem uma maneira de ser verdade. Então, vamos lá começar por ela. Então, não dê é verdade. Logo, o valor lógico do D tem que ser falso. Aí eu lancei esse resultado nas proposições. Onde aparece D? Aparece aqui, ó. D é falso. Aqui a disjunção tem que ser verdadeira. Como esse termo é falso, então esse termo aqui tem que ser o quê? Tem que ser verdade. Falso, verdade e da verdade. O não B é verdade, logo o B tem que ser falso. O B tem que ser falso. Negação de falso é verdade. Se o B é falso, eu lanço aonde? Eu lanço aqui, ó. O B é falso. A disjunção tem que ser verdadeira. Logo, o A tem que ser verdade. Estou seguindo a tabela verdade do O. Esse resultado, você é onde? Lanço aqui, ó. O A é verdade. Então, o não A, o não verdade, é falso. Aqui a disjunção tem que ser verdadeira. Como esse termo é falso, esse termo aqui tem que ser verdade. Pronto. Encontrei o valor lógico de todas as letras da estrutura. Vamos anotar aqui o resultado. Quem foi verdade? O A é verdade, o C é verdade, o D é falso e o B é falso. Então, verdade, o A e o C. Vamos colocar esse resultado aqui, ó. Verdade, o A e o C. E o B é falso e o D é falso. Agora, esses resultados, valores lógicos, tem que lançar nas alternativas de resposta da questão. Então, a letra A, não viajo. Não viajo, olha, viajo é a letra C. Então, e a letra C é verdadeira. Então, vai ficar negação, negação da verdade. Negação da verdade é falso. Então, isso aqui é falso. Falso e qualquer coisa dá falso. Letra B, viajo e caso. Então, viajo é verdade. E caso? Olha, o caso, observe aqui, ó. O caso também é verdade. Verdade e verdade dá verdade. Pronto. A opção que dá verdadeira é a resposta da questão. Então, resposta, letra B. A opção que dá verdadeira é a resposta.